Sejam bem-vindos ao Rota Natureza, no vídeo de hoje vamos conhecer o circuito das cachoeiras no município de Barra do Corda, no Maranhão. Iremos explorar paisagens incríveis formadas pelo rio Corda, sendo o primeiro lugar a Cachoeira Grande, também conhecida como a Cachoeira dos Índios, a segunda será a Cachoeira da Fumaça e a terceira será a Cachoeira da Pedra. Os principais acessos para a Barra do Corda saem de São Luís, seguindo por 444 quilômetros e por Teresina, seguindo por 315 quilômetros. De lá, são mais 20 quilômetros de estradão para a Cachoeira Grande e depois mais 13 quilômetros para as Cachoeiras da Fumaça e da Pedra. Então, bora para o vídeo! Fala galera! E aí? Olha só, explorações pós-Covid. Maranhenses. Vamos aqui conhecer mais uma Cachoeira do Maranhão. Estamos aqui na cidade de... Codó. Codó? Barra do Corda. É porque confundi aí, Codó dá. Barra do Corda, vamos conhecer as Cachoeiras aqui da cidade, começando aqui pela Cachoeira dos Índios ou Cachoeira Grande. Os dois nomes aí valem para a mesma Cachoeira. Mas no caso, quem recebe são os índios. É. Tem uma entradinha lá, a gente está pagando R$5,00 para acesso, tá? Então é um valorzinho bacana. Tem uma areazinha onde a gente deixou o Dragon de estacionamento. Então, bem amplo, né? Estamos no meio da semana, viemos aqui na folga. Aqui é o nosso guia. Então, não tem erro, ele ensina o caminho, valeu. E é isso, vamos aqui conhecer, estamos em dois, opa, foi o dia que folgou. Vamos conhecer uma Cachoeira, que vai ser exclusiva então, né? Já que estamos sozinhos, não tinha ninguém no estacionamento. Meio de semana, de tarde, é isso. Vamos aqui conhecer a Cachoeira Grande, ou Cachoeira dos Índios. Valeu. Uh, o lugar está aí sem ninguém, galera. Está isoladíssimo, é só para nós. Ih, ih. Mandei fechar, queria exclusividade, cansado de lugar cheio. Oh, cara, que saudade de uma Cachoeira que a gente estava. Sejam bem-vindos a Cachoeira dos Índios, Cachoeira Grande, em Barra do Corre. Uh, caramba. Valeu, guia, muito obrigado. Já está com todo o banho, nosso guia. Ó, o nosso guia aqui, ó. E aí, parceiro, ele está mostrando que a água está gelada. Está tranquila, vamos tomar o banhozinho. Finalizando aqui, mais uma Cachoeira dos Maranhão. Aqui nós temos uma arenzinha aqui, a água foi barrada, foi separada aqui para tentar gerar uma usina, uma energiazinha para ele. Mas olha só, tem essa queda e ainda tem uma outra aqui, ó. Vamos conhecer, vamos para o parque. A Cachoeira dos Maranhão. A Cachoeira dos Maranhão. E aí, está vendo? Aqui que é a prainha. Tem uma prainhazinha, o cara que gosta aqui, ó. Dá um mergulho com água mais tranquila, sem ser levado. Show, viu? Olha a força aqui das águas. Aqui que é o esquema para banhar. Aqui que é o esquema para banhar, tem uma prainha show aqui. E aí, senão não vai dar tempo de ver as outras Cachoeiras, né? Vamos só mostrar aqui a região para vocês. Agora a ponte, eu não sei se eu gostei da ponte. Está lá na dúvida, ó. É uma ponte da Cachoeira Grande para a Cachoeira da Fumaça. Tem uma pontezinha aqui que passa por cima do Rio Coda. É bem bonita mesmo. Acabou de passar uma D20, então a gente passa, né? Top demais, mano. Que rio lindo danado, viu, cara? Ah, meu Deus! Mostrou meu carão. Olha só, galera. Chegamos aqui numa placa. Sejam bem-vindos à Cachoeira da Pedra e Cachoeira da Fumaça. Então, nós seguimos aí quase 10 quilômetros, né? Da Cachoeira Grande, Cachoeira dos Indies. Vamos aqui para mais duas. Finalizá-los de Grajaú, Grajaú, Barra do Porto. É porque a gente ainda quer ir numa de Grajaú, Cachoeira do Morcego, é mosquito. Só não, não é certeza. É. Nem saiu da viagem, que aí ficou tudo. Ah, mas não tem que fechar as Cachoeira do Maranhão. E vai dar certo. Vamos lá, partiu com a chuva. É, beleza. A ignorância bota o carro dentro da entrada. O que é um pontinho verde no meio de uma trilha? É, é um pontinho. Você tem que estar sempre camuflado, envolto de natureza. Olha só, isso aqui é estilo. A chineira verde, verde, verde. Tem que ir lá? O homem está te chamando lá, ó. O que foi? E aí, galerinha? A galera ali estava dizendo que vigia o carro. Gostei. Está vendo? Vigia o carro. Vai, ele é o vigia do carro. Do Drago. O Drago precisa de proteção? Não precisa. E quanto é o vigia do carro? Não sei, mas eu vou dar aí o vigia do lanche. Boa. Tá bom, vai. Vamos, Vigia. Boazinho. Boazinho. Olha aí, o Maranhão não sabe brincar de cachoeira não, mais uma cachoeira incrível aqui, cachoeira da fumaça na cidade de Barra do Corda, muita lindeza cara. Estamos aqui pegando um trecho na lateral do rio Corda, saímos aqui da Cachoeira da Fumaça e vamos até a Cachoeira da Pedra, já que o sol está começando a se pôr e a gente para pegar com luz vamos logo descer para a Cachoeira da Pedra, dar uma filmada lá, pegar umas imagens para depois vir tomar banho aqui na fumaça, então vamos seguir aqui, uma trilhazinha margeando o rio. Agora sim, sejam bem-vindos à Cachoeira da Pedra. Olha só, tem uma área muito show aqui para tomar um banho, ali já é mais forte, não dá para entrar assim não. Feliz vez que aqui tem um pouco de sujeira, a galera que está vindo aqui não está cuidando muito não, mas é isso mesmo. Olha só, tem uma boa. E esse foi o vídeo mostrando o Circuito das Cachoeiras na cidade de Barra do Corda, no Maranhão. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreva no nosso canal. Ainda tem muita natureza pela frente.